Então turma, bom dia, estamos aqui hoje na Eletropaulo, em Lagoa Santa, porque recebemos um convite do Gaúcho, né? Ele montou três padrões da Engerral e ele convidou a gente aqui para vir fazer a gravação de um padrão de três caixas de 63A cada caixa. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like, porque esse vídeo é a filé todo. Então nós vamos usar esse tubo aqui, ele é o PA5, se você ver aqui, olha a grossura da parede desse tubo. Esse aqui vai ser um padrão lado contra da rede, né Gaúcho? Lado contra a rede. Aqui nós vamos usar três caixas de medição, ali estão os três disjuntores, certo? Então é isso, vamos furar essas caixas aqui agora e colocar no tubo. Uma coisa interessante que o Gaúcho falou para a gente aqui, olha, que esse tubo, só o tubo, pesa 80kg. Hein? Pesado, né? Enquanto o outro, o PA4, pesa 30 e poucos quilos. Então isso aí é a diferença de peso dele aí. Nosso amigo Gaúcho ali, fala Gaúcho, montar esse padrãozinho hoje para a gente? Vou montar um padrãozinho hoje, um lado contra a rede de 7 metros, três caixas 220, na rede bifase. Turma, como nos vídeos anteriores que a gente já tem aí, as marcações aqui, o Gaúcho já fez, é da altura do pontalete, né? Que vai receber o pontalete, a roldana. Aqui embaixo, também tem, né? Ele marcou aqui embaixo, que é da saída do padrão. Tranquilo? Aqui, ó, ele já fez os furos para fixar uma caixa na outra. Nessa aqui, ali, a mesma coisa. Agora, ele está dando a limpeza ali, nas outras caixas, na outra caixa, na verdade. Aqui é a parte de baixo, né, dos padrões, e aqui, a parte de cima do padrão. Então, aqui, ó, o Gaúcho agora vai fazer a marcação das caixas. Esse aqui, foi ele que fez aqui, né, com a chapinha de aço. Pode ser usado essa chapinha, né, Gaúcho? E pode ser usado esse aqui também, ó, o gabaritinho. Daí, ele veio da sua praticidade aí, o que você acha melhor, né, Gaúcho, para fazer? Eu, como trabalho sempre usando muito caixa 1, caixa 2, caixa 3, então, eu já fiz a forma. Mais fácil, né? Foi a forma mais fácil, que eu só chego e coloco e faço spray. Esse aqui tem que colocar, montar, patati... Não ficar torto, né? Demora mais. Então, é isso aí, galera, agilidade, então, preferível fazer assim. Ele vai pintar uma aqui agora, pra gente, eu vou mostrar pra vocês aí. Ô, Gaúcho, se não tiver marcada, a concessionária nem liga, né? Tem que tá marcado, tem que saber o que vai ser o número do relógio. Vamos lá. Com a tinta. Com a sua tinta, tá pintado. Por fora e por dentro. Tem que pintar por dentro também, pessoal. Então, pessoal, pinta por dentro e por fora também. Tá marcado, top demais. Vamos marcar agora a outra caixa ali, pra vocês verem. Essa caixa aqui agora é a C3. Marcou por fora. Bora marcar por dentro. Tem lado, Gaúcho, tem que marcar na caixa ou não tem isso? Tem que tá marcado por dentro ou por fora? Tem que tá identificado. Do lado contrário é o disjuntor, né? Ah, sim. Porque senão fica escondido. É, o disjuntor, no caso, vai ficar aqui do lado de cima, aí tá marcado ali pro lado de dentro. Tá, testa. Bacana. Vamos marcar a outra caixa ali. Agora, essa aqui é a caixa. Caixa 1. Marcou. Por fora. Marcou por dentro. Fácil e prático. Rapidão. Isso ia gastar quase meia hora só pra pintar essas caixas, né? Se fosse usar o gabarito, né? É, isso demora mais, né? Aí cada um apita, pessoal. Aqui foi o jeito mais rápido que o Gaúcho achou de tá fazendo isso. Aqui, ó. A caixa tá furada. Essa caixa 1 aqui, Gaúcho, é a que vai ser parafusada no tubo, né? Isso. São cinco furos. Os furos a pessoa coloca o tanto que ela acha que vai ficar preso pra transporte. Fazer no local não precisa colocar tantos furos assim. Coloca umas duas, três, duas, duas, só pra segurar, né? No tubo pra não fazer mais facilidade. Porque esse padrão aqui tem que ter casinha, né, Gaúcho? Tem que ter a... Tem que fazer a alvenaria. Alvenaria, né? Tem que fazer a alvenaria. Aí você coloca os dois furos, se for fazer no local, que é pra poder trabalhar melhor, ficar certinho, né? Emberitar direitinho. Mas como é pra transporte, aí eu coloco vários furos pra chegar inteiro. Isso aí. Caprichar pra não ter problema no transporte. O Gaúcho fez uma marca aqui, ó. Que é da altura da caixa. Aí ele vai marcar lá por baixo, ó. Onde vai ficar a caixa, né? Aí agora aqui, ó. Ele vai marcar por dentro aonde que vai ser os furos. Aí ele vai marcar aqui, ó. Pra furar. Não marcou, né, Gaúcho? Isso, a caixa vai furar. Só furar. Esse aqui é o limite que a caixa pode subir. É onde vai ser os furos. Vamos furar aí agora. Furar, então. Cinco furos. Lembrando que, ó. Olha a grosura do aparelho desse tubo. Se não tiver uma broquinha boa, você não fura um tubo desse, não. Limpou ali. Bom demais. O Gaúcho colocou aqui agora um niple de redução, né? Niple com a bolsa. Aqui, aqui. Aqui vai conectar uma caixa na outra, né, Gaúcho? Vai ser pra conectar uma caixa na outra. Aí vai colocar do outro lado também, ó. E tira uma... Tirando a sobra pra ficar lá. Tá melhor. Uma rebarba ali. Ela corta um pedaço. Por causa do parafuso que eu tenho, o meu parafuso é menor. Filé. Agora o Gaúcho tá colocando ali, ó. Os... Os... O parafuso, né? Aí, ó. Onde é que vai ser preso a outra caixa? Isso pra transportar. Se for fazer no local, não precisa. Pra não ficar torto. Capricho aí do nosso amigo Gaúcho, ó. Legal, turma? O Gaúcho tá juntando ali, ó. As duas caixas. Tá vendo, hein? Juntou aqui também, ó. Já passou, né, Leandrô? Já passou agora o parafuso pra outra caixa lá. Aí vai mais firme. Sem problema de tragar o serviço. Aí, ó. Tá ali, né? A cabeça do parafuso. Coloca mais uma porca ali, outra embaixo. Mais uma ali. Essa parte aqui tá praticamente pronta, né, Gaúcho? Ou tá pronta? É só apertar os parafus, hein? É. E só apertar agora, ó. Tá pronta aqui as duas últimas caixas. Aqui é a caixa 2, aqui é a caixa 3. Vai segurar agora. Pra apertar ali, ó. Ele mede com a chave ali, ó. Pra ver se tá mais ou menos alinhado, né, Gaúcho? Ele já conferiu. Tá tudo certinho. E agora ele vai apertar a parte de dentro da caixa. E lá, eu vou apertar agora a outra porca. Tem uma porca de cada hora aqui que serve. Ela que faz a prensampa pra prender as duas caixas. Esse parafuso aqui é pra bucha aqui não soltar no transporte. Costuma soltar porque é PVC. Todo PVC com sol, ele dilata. Não pode sair fora. Com o parafuso, isso dificilmente vai acontecer. Porque tá preso. Durma, e o Gaúcho falou que não gostou do acabamento do... Que borrou um pouquinho ali, ó. Agora ele tá limpando. A caixa ali com o thinner. Entendeu? E mais caprichado, né, Gaúcho? Turma, e lembrando aqui, ó. Aqui tá o estoque de material pra montar padrão, da Eletropolo, né? Gaúcho, vocês montam padrão aí até quanto aí? Fala pra gente. Aqui a gente costuma até 200 ampere. Cripolar, bipolar, 200 ampere. A gente monta aí, então, aqui na loja. Os outros tem que ser montados no local. Aí já é mais especificamente, mais detalhado. Já dá mais trabalho, né? E aí já é mais com projetos, essas coisas. Entendeu, turma? Então, até 200 ampere, eles conseguem montar aqui na loja. O Gaúcho já juntou as caixas, as três caixas. Essas duas que foi a que a gente já montou. E ele tá colocando agora essa outra aqui. Faz uma dica do Gaúcho aqui. Eu já dei em outros vídeos. Ele passa uma fita aqui, ó. Que é pra colocar a tampa. Porque as portas não caem a tampa. Quando você tá acordando ali um pedaço de tubo, é o tubo que vai receber o cabo de alimentação. Ele vem daqui, ó. Até aqui. Que é um pedaço, aproximadamente, de um metro, né, Gaúcho? Dos 70 centímetros. Isso. Aí daqui pra cima, ele vai um tubo inteiro. Há pessoas que fazem a emenda lá em cima. Eu prefiro fazer a emenda aqui embaixo, porque com o sol, ele continua direitinho e não empena. Quando você faz a emenda lá em cima, ele costuma dar uma vidinha. Assim, inteiro, ele não abre. Ah, e aí evita de soltar, né? Turma, o Gaúcho já colocou o tubo aqui, né? Se a gente fazer a rosca que é daqui. Aqui já vem com rosca, né? Aí aqui, ó. Ele fala, como ele disse, ele prefere deixar a emenda aqui e não lá em cima. Por conta de dilatação, né? Pode ser, o cara não fizer isso aqui muito bem. Ela solta. Então ali, ó. Tá o cabo de aterramento, né? Esse cabo ali, então, é rígido, né? Esse duto que tá aqui, ó. Fino aqui, o que o Gaúcho tá mexendo ali, ó. Ele é um tubo que eles colocam aqui de cortesia. Pra quem compra o padrão aí. Que é pra internet, né, Gaúcho? Isso. Pra receber internet. Telefone. Telefone, saída subterrânea. É o interessante aqui, ó. Esse tubo que tá aqui no chão, ó. Ele é pra um padrão de 150 a 200 ampere. Olha a grossura desse tubo. Tá vendo? Pra vocês terem ideia. Muito grosso. A diferença é desse daqui. Beleza? E o Gaúcho tá montando aqui agora, ó. O aterramento, né? Da caixa. Ô, Gaúcho. Esse cabo aí, ele é um rígido, né? Rígido. A norma pede e tem que ser rígido, pessoal. Normalmente é um cabo nu. Um cabo nu que é o mais correto colocar. De acordo com a norma, né, Gaúcho? É. Tem lugar que não aceita colocar desse tipo aqui. Tem lugar que aceita colocar só o nu. De 16 meninos. Mas nesse, na concessionária da região aqui, eles aceitam colocar esse aqui, rígido encapado aí. Então é isso aí. Aí ali, ó. Vai ficar a saída, né? De cada caixa. Esse aterramento aí vai derivar, né? Pra, pras três caixas. Aí, o Gaúcho coloca ali, faz as curvas bonitinho. E vai fixar ele aqui, junto também. Beleza? E fala pra mim aí, o que você tá achando da montagem desse padrão aí, ó. O Gaúcho tá dando um show de explicação aqui pra galera aí, ó. Eu, particularmente, nunca tinha visto como é que se montava um padrão desse aqui de três caixas. Nunca tinha visto. Ainda mais com cabo de 50 milímetros. Isso aí que eu nunca tinha visto mesmo. O máximo que eu tinha visto já foi um tri de 100. Que foi colocado no galpão de um cliente meu, lá no interior. Então, ó, já deixa seu like pra gente aí, ó. Dá essa moral pra gente aí, beleza? Aí, turma, é a saída pra casa. Saída subterrânea, certo? Ali vai ter uma saída. Aqui outra. E aqui outra. Aí, cada saída desse aqui, ó. Vai ter uma caixa de saída pra cada casa. Beleza? Ô, Gaúcho, dá uma dica. O que que tá dando problema aí, Gaúcho? Que você encontrou aí, nesses tubos? Cada fornecedor de eletroduto vem de uma marca diferente. Aí, às vezes, não bate certo na luva. A luva custa entrar. O tubo que é mais grosso. Outro que vem com uma espessura mais fina aqui. É diferencinha pouca, né, Gaúcho? Mas dá um problema, né? Mas a conexão que eu tenho aqui da luva não tá possibilitando de eu encaixar direito. Aí eu pego, faço um xizinho aqui, ó. A luva vai entrar, que é uma manteiga. Coloca aí esse pra gente ver como é que vai ficar, Gaúcho. E fica bom, né, Gaúcho? Isso aí não interfere em nada. Interfere em nada. Porque apesar, pessoal, porque esse tubo aqui, ó, ele não é obrigatório pela ACMIG. O Gaúcho, como o Gaúcho falou, isso é uma cortesia deles aí pra quem compra o padrão com eles aqui, que é de internet e telefone pra casa aí pra não passar aquele cabo aéreo, né? Aí ele resfriou ali, ó. Tá firme. Solta nem pro reza, como diz o povo. Não. É isso aí. E toda a marrilha vai resolver o reza. Aí, fechou. O Gaúcho aqui agora, ó, começou o amarrio, né? Esse tubo de cá, ele é da internet ou telefone, que ele vai lá em cima. Esse aqui é do aterramento. E aqui a saída da casa. Vamos olhar agora que ele vai começar o amarrio. Lembrando, pessoal, nós vamos falar aqui pra vocês aqui, ó, as distâncias, né, Gaúcho? São de 8 a 10 voltas. Isso. Afetando a norma. Qual a caramba desse mesmo, Gaúcho? Você falou uma vez no vídeo, lembrava o pessoal aqui novamente, tem espessura, né? Esse é o BGW14. Esse é o Belgo. Então é isso aí, ó. Normalmente faço quatro marrilhas, a norma pede no mínimo três. Eu faço quatro, porque o eletroduto, quando chega no sol, não empena muito. Então, eu já sei que a distância dali lá, das quatro marrilhas, vai dar um metro e dez. Aqui eu faço pra ficar tudo igualzinho. Em média, ó. Um e dez. Aqui em cima. Vai começar a próxima marrilha. Acompanha aí. Então tá pronto aqui, né, a parte do amarrio. Aqui, ó. Filé. Topzera. Agora, o que vai ser feito aqui agora, Gaúcho? Cabeçote. É, isso aí eu vou colocar depois. Hã? O reto e cabeçote eu vou colocar depois que eu botar os cabos de entrada pra não machucar a mão, senão eu vou ficar machucando. Então, mais uma dica aí, galera. Colocar os acabamentos depois que tiver com os cabos passados pra evitar de machucar a mão aí. Tranquilo? É isso aí. Então, o Gaúcho tá fazendo aqui agora o aterramento da caixa, né, Gaúcho? Então, turma, ó. Isso aqui vai conectado aqui no botinho e vai juntar o neutro aqui também, né, Gaúcho? Esse aqui não. Esse aqui é só o aterramento. E lá vai conectado o neutro também. Não, o neutro vai vir daqui a pouco separadamente. Ah, entendi. Isso aí. O cabo de aterramento aí, no caso, esse padrão aqui, Gaúcho, ele tem que ter quantas hastes por norma? Como são três caixas, vai três hastes de terra. Então, eu estou deixando aqui, ó, o suficiente, suficiente o cabo pra três hastes de terra. Por quê? A primeira haste de terra vai aqui do pé do posto. A segunda, dois e quarenta, a terceira, dois e quarenta. Então, estou deixando mais ou menos cinco metros a partir daqui, ó. Então, ele vai virar o cabo aqui, ó, porque esse aqui vai estar enterrado no chão. A parte que vai estar no chão. Então, a partir daqui, ó, mas mesmo assim, eu estico aqui e começo a medir daqui até a ponta onde eu vou cortar cinco metros. Deixa pra não ter problema nenhum. Turma, o Gaúcho cortou o cabo aqui e vai deixar ali os cinco metros a partir daqui. Turma, o seguinte, aqui, ó, vai ser, vai juntar aqui. Nesse aqui vai neutro aqui, Gaúcho? Como vai ser essa caixa aqui? Na primeira caixa, vai juntar verde com verde, azul com azul, que é o neutro, e depois um verde e um azul, porque na norma pede que coloque no máximo dois cabos, dois cabos cada conectado. Ah, entendi. Então, é isso aí, tá vendo? Tem região que aceita colocar tudo, tem região que não. Depende aí de onde que você tá. Turma, então aqui, ó, o Gaúcho já colocou um conector ali, eu vou mostrar pra vocês ali como é que ele faz ali esse procedimento, ó. Esse conector é o de parafuso fendido, né, Gaúcho? Não precisa ser o bimentário aqui, pessoal, porque aqui não tem cabo de alumínio. Esse aí mesmo já é isolado. E se precisa ser isolado, Gaúcho? Não. Esse aí não precisa ser isolado. O meu precisa? Não. O meu também não precisa. Solado só positivo. Então é isso. Aqui também ficou pronto. Top. Esse aqui tá aguardando. O que vai fazer? Vai aguardar aqui ainda que vai ter mais uns detalhes aqui. Aqui, ó. O Gaúcho já passou o cabo de 50. Você vê aqui. 50 milímetros. Já passou aqui. Agora ele tá passando dentro de cada caixa. Chegou ali. Certo? Aí ele vai medir ele, ó. De acordo aonde vai ficar o medidor. Aí ele segura ele ali, ó. Pra dar espaço. Ele vai cortar ele. Pra interligar. Ele vai conectar um outro neutro aí, né, Gaúcho? Um pedaço do neutro pra chegar no relógio. Decapou. Tá filé. Cabe de 50 milímetros. E aqui também ele vai fazer uma outra derivação. Liga aqui do Gaúcho, então, ó. Gaúcho. O cabo é de 50. Mas a derivação ela pode ser feita com o cabo de acordo com o disjuntor, né? De acordo com o disjuntor. O disjuntor vai ser de 63. Então o cabo pode ser 16, que é o de 63. Que é o de 16 milímetros. Que é o cabo de suporte 63 amperes. Turma, fala pra gente o que você tá achando. Montagem desse padrão aí. Tá top demais aí. Já peguei algumas dicas aqui. Se eu ver o Gaúcho montando mais uns 10 padrão desse aqui, eu acho que eu fico bom no trem. Eu acho, tem certeza não. E, ó. O Gaúcho tá prensando aqui agora os terminal, né? Que vão pra colocar no disjuntor. Ele tá usando aqui, ó. O alicatinho com prensa terminal que nós já mostramos esse alicate lá no canal pra vocês, ó. Tá vendo? Aí, ó como é que fica a crimpagem dele aqui, ó. Fica top. Aí tem esse outro aqui também, né, Gaúcho? Tem esse outro carinha aqui também, ó. que ele crimpa de 10 a 16 milímetros. Ó, colocou ele no meio, ó. Colocou ele lá no meio. Apertou. Crimpou. Top demais. Turma, ó a dica do Gaúcho aqui. Essa aqui eu gostei, viu? Aqui, ó. Vai entrar no disjuntor. Certo? Aqui, essa pontinha, ó. Ele crimpou, vocês veem aqui, ó. Ele só crimpou no meio. Agora, por que, Gaúcho, você não crimpa na ponta do cabo? Porque no relógio, a borda dele é redonda. Pra entrar no relógio. Porque aqui já tá mais quadradinho. Aqui, tá redondinho igual pra poder entrar. Top demais. Essa aí eu gostei, viu? Turma, o Gaúcho tá aqui agora ligando. Já ligou o cabo de os dois terras, né? Que é o que vai que deriva pra essas duas caixas. E esse que vem aqui de baixo. Agora ele tá decapando um pedacinho aí que vai ser pra juntar no neutro, né, Gaúcho? Isso, pra juntar no neutro. Pra aterrar o neutro lá, pra você ver. Ele lá, ele molda um pouco o cabo ali, ó. Esse, esse conector de quantos límites, Gaúcho? A gente soma, soma os dois cabos. A soma dele divide por dois. Ah, sim. Então como esse aqui é 50 e aquele é 16 dá 66. Uhum. 66 dividido por dois dá... 33. Então o conector de 35 é o suficiente. Resolve o problema. Aí, ó. Entrou. Se ele dá uma achatadinha nele, né? Vai entrar de boas. Aí ainda você coloca mais um 16 aí, Gaúcho, ou não? Agora eu vou conectar ainda o azul um pedacinho pra ir no relógio. Aqui é porque só pode ser colocado segundo a norma dois cabos por conector. Mas a concessionária que aceita colocar isso tudo junto aqui, ó. Uhum. Até concessionária que não aceita. Aí no caso que você está derivando esse azul de novo pra ir pro relógio. Pra ir pro relógio. Porque aqui já tá já tá no mesmo, ó. Então é isso aí. Tá vendo, turma? Ele já derivou aqui, ó. Não precisa ser isolado isso aqui, tá, pessoal? Aí, ó. Ele marcou ali. Ele vai fazer mais um corte. Esse corte ali, ó. Ele vai ser pra conectar o neutro do relógio. Dessa caixa 1. Da caixa 1. O da caixa 2 vai ser derivado lá dentro. Já tá lá dentro. Já tá derivado. Já derivou aqui, galera? Aqui, ó. É, esse aqui não precisa derivar, né? Porque esse aqui já tá inteiro. É o final dele. E é o cabo final. E aqui, ó. Aí, o gaúcho já derivou aqui, ó. Top demais. Ô, turma. Não sei se vocês repararam nessa caixa aqui, ó. Tem um terminal na ponta ali, certo? Vocês vão se perguntar por quê? A norma fala, né, gaúcho? Que tem que colocar um terminal na ponta pra conectar aí, não é isso? Não. Nas duas pontas. Uma ponta vai no relógio, outra ponta vai ali. Se for rígido, não teria necessidade. Certo? Pra melhor contato. Aí vai ter um melhor contato aí, ó. Agora ele vai passar os cabos de fase lá de cima pra baixo. Ó. Aí aqui, ó. o suportezinho da roldana. Vamos acompanhar a montagem dessa parte aqui agora. Vamos, coelho. Prendeu? Aqui recebe, né? O cabo de alumínio vai vir aqui da semi que vai conectar aqui. Emenda aqui. Aí vai um conector, dois conectores perfurantes, PCD e mais o cunha que é pro cabo de neutro. Ó. Ele vai derivar ali agora o cabo de fase. Agora esse aí vai usar outro terminal, né? E esse aqui agora tem que ser isolado, galera. Tem que ser isolado. Conector de 35 volts mais um de 35 volts. Música Tchau, tchau. 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 aqui, nós já colocamos as conexões aqui que vai conectar aqui no relógio. Certo. No cabo de entrada. Como você pode ver, ele é mais fininho porque o disjuntor é um bipolar de 63. Então corresponde a um cabo de 16 milímetros. Então o cabo de 16 milímetros está aqui colocado no cabo de entrada. Esse cabo de entrada que eu coloquei de 50 milímetros hoje nas três caixas é porque a rede é bifásica. É dois polos só positivo. Então na norma pede de 50 milímetros. Por isso que ele é de 50 milímetros. Então eu tive que conectar duas aqui e conectar duas aqui. Entendeu? Aí conectei duas aqui. E as duas aqui, ó, que está aqui que é a última então na última caixa tem que levar até a última caixa a conexão inteira. Esse aqui não vai poder colocar um terminal na ponta simplesmente de 50 milímetros porque no relógio só cabe até 35 milímetros. Então o que tem que ser feito? Tem que colocar um terminal aqui no maciço desse aqui de 50 milímetros que vai entrar no relógio aqui senão não entra no relógio. E aí eu vou colocar nas duas pontas aqui porque ele é bifásico. Se fosse uma rede trifásica três fases aí entraria cabo de 35 milímetros. Aí entraria três fases ali morreria duas aqui e uma aqui. Eu conectaria uma aqui e duas aqui. E na ponta eu poderia colocar aquele pino terminal tubular vazado de 35 sem amassar as pontinhas que ele vai entrar no relógio. Agora o de 50 não. O de 50 eu tenho que colocar esse pino aqui. passar mais uma fita lá e coloca esse outro tubo aqui. Aí você pega um isqueiro isso aqui quem faz isso aqui depois é a semig. Ah, semig mesmo que esquenta que isola? Quando for colocar no relógio ela mexe nisso aqui e deixa pronto. A gente mesmo não pode fazer isso não? Não. É a semig na hora que elas for colocar para ligar. Então essa caixa aqui está pronta praticamente. Só falta agora? Agora só falta nós colocarmos o suporte do relógio o suporte do disjuntor e colocar os cabos de saída com o disjuntor. Filé. Vamos acompanhar o resto da montagem aí. Esse cabo aí agora é a saída da casa, né Gaúcho? A saída que vai para casa. Já colocou aqui, pessoal? Isso aqui já adiantou para a gente? Adiantou aqui. Pessoal, lembrando que esse padrão aqui não é nosso, tá? O Gaúcho convidou, né Gaúcho? A gente para vir gravar aqui. Acompanhar a montagem e mostrar para vocês aí que muita gente pergunta como é que é feito. Aqui estou colocando o que vai para a residência na parte de baixo do disjuntor. Já coloquei os terminal na ponta. Estou só colocando. Aqui os dois rabichinhos que vai para o relógio. Isso. E vai na parte superior do disjuntor. Disjuntor de meia três. O padrão é bifásico, né? Exatamente. Saída para casa e saída para casa. Ele vai alimentar ali ainda. E aqui já está pronta. Prontinha, hein Gaúcho? Essa parte aqui. Ele está pronto. Esse aqui está pronto. Esse aqui também está pronto. Ele está pronto com os rabichos que vão para o relógio. O que vai no relógio também de 50. O que vai ali de 50. E prontinha. Essa fitinha aqui, pessoal, só para não cair. Não cair aí. Finalizado. Finalizado. Acho que é só fechar. Esse aqui é a mesma coisa. Já está aqui com os rabichos conforme foi colocado anteriormente. Está tudo fixado certinho. Lembrando que o neutro não precisa isolar e nem o aterramento. Nem o terra. só o positivo. Sim. Está pronto. Agora vou terminar a última aqui da primeira caixa. Vamos terminar a última aí. Finalizado. Nosso padrão de três caixas. Tudo bem firme. Aqui, pode cortar. Não tem problema não. O padrão que ele segue aqui está aprovado. aqui, o disjuntor certinho. Aqui, lembrando que esse parafuso tem um furo que vai colocar a porca e o lacre pela concessionária. Aqui todas as derivações feitas. O que está colocando a porca ali para a gente. Também já está prontinho. Aqui também está pronto. E está finalizado o nosso padrão com cabo de 50 milímetros da rede bifásica. Certo? Finalizando aí. Mas esse padrão aí, deixa nos comentários aí o que você quer saber mais aí. Se tiver alguma dica aí. Depois a gente volta aqui e gravou outros padrões aqui. Vou montar aí um maior. Vamos ver aí. Beleza? Então está finalizado o nosso padrãozão aqui. Gaúcho, muito obrigado aí ao outro lado. Vamos lá, Jorge. Qualquer coisa, precisar de alguma dúvida, é só vamos procurar aqui que a gente tenta atender da melhor forma possível. Obrigado aí. Gaúcho convidou a gente para filmar esse brinquedinho aí para a gente. Muito obrigado aí galera da Eletopauro que atendeu a gente super bem. tomei um cafezinho aqui. Filé tudo. Vai, Gaúcho. Até a próxima. Tamo junto aí. Agradecer aí a turma da Eletropauro aqui de Lagoa Santa. Quem precisar de padrão aí, material elétrico, pode dar uma moral para eles aí. Gentileza ajudar a gente aí que eles estão colaborando com a gente aí mostrando como é que é feita a montagem de padrão aí. Não é qualquer pessoa que ensina como que é montado o padrão passo a passo não, viu? Bom, já deixa seu like aí que a turma da Eletropauro aqui merece. Beleza? Tamo junto. Valeu.